FIFHA ULTIMATE MAGIC Os que seguem mais atentamente do canal sabem disso Porque muitos de vocês no último vídeo Na sexta-feira o pediram Muito obrigado a todos aqueles que fizeram Um hashtag, pediram um vídeo Pediram este vídeo, que este vídeo acontecesse A grande final da divisão Dois, o último jogo Vocês podem aqui mostrar Para vocês estarem mais a par da situação Estamos apenas a um ponto Ser campeões na segunda divisão Já somos promovidos Por isso mesmo que percamos Não há problema Se perdermos apenas Não vamos conseguir ser campeões Do resto, vamos para a primeira divisão E se já, ninguém nos tira Por isso, vamos jogar para ganhar Tendo em conta que o empate É um resultado que me serve perfeitamente Apenas um ponto Dá-me o título, dá-me ali aquelas 13.000 coins Que vai juntar às minhas 12.500 E eu provavelmente No próximo episódio, na sexta-feira Já irei trazer um novo IF à equipa Porque até agora nada feito Amigo, se eles não vendem nada Hoje a equipa é a mesma Tive que fazer muitas alterações Como vocês podem ver aqui pelo record Se são de memória De boa memória Vocês veem ali o meu registro E conseguem perceber Que o Sousa não fez nenhum jogo É impossível também Se não tinha passado a cena Da final da segunda divisão E portanto Um dos jogadores que jogaram No jogo anterior 99% Tive que os tirar Não, não foi 99% Mas foi para aí 90% Porque Adrian e João Mário ficaram E Casilhas também A combinação física deles 92-92 Ainda dá para aguentar Os outros Tive que tirar O Sousa não joga O Jonas já está 82 O Gaitan também Estouradíssimos O Danilo também O Sousa tem que fazer Alterações forçadíssimas Mas não é alterações Tipo Não é por isso Não vai servir como desculpa Amigos O Sousa Esta equipa É que a outra equipa Não é titular E esta não é do banco Não Muitos destes jogadores Jogam juntos com os outros O Sousa anda sempre a trocar Calhou foi assim Calhou foi assim As duas equipas Pronto De ficarem assim divididas No entanto Tem equipa suficientemente Boa para ganhar Vamos lutar Vamos ver o que é que dá Amigos E esperemos que no fim O Sousa esteja a festejar O título da 2ª divisão Vamos embora Já temos o adversário Chapa Jaguar Curt BPL Barclays Premier League Em princípio Liga inglesa Já vamos ver Se é isso Ou não Que o nosso adversário Vai apresentar No seu 11 Exatamente Liga inglesa 1-4-5-1 Ali com os Schweinsteiger Emprestado Uma equipa muito Uma treira Os jogos Tem jogadores muito rápidos Também acho que toda a gente Hoje em dia Joga com jogadores rápidos Quem não é rápido É escolhido o FIFA É escolhido aqui do UT Mas ele joga com jogadores Particularmente rápidos Joga numa tática Que é muito usada Para jogar em contra-ataque Vamos ver se é isso Que o nosso adversário Vai fazer Ou se vai tentar Meter ao gol Vamos ver O que é que Temos que pôr O jogo de hoje Amigos Vamos embora Cloars É o nome da equipa Do BDS Do velhote Então queres começar Ou não queres Está aqui com o pato O pato que foi a aquisição Uma aquisição Recentíssima Da liga inglesa Para o Chelsea Para o Brasil Obrigado a todos Pelas mensagens Amigos Nos comentários Mensagens nos comentários Não são muito não Obrigado a todos Os comentários Amigos Que vocês fizeram No último vídeo E E a vossa apreciação Pelo que o Silvio joga Só me Deixa contê Claro Acho que É Quando te dizem Que és bom Naquilo que fazes Qualquer pessoa Gosta de ouvir E o Silvio não Não faz a regra Por isso quero Vos agradecer E eu não É assim Não acho que seja Um grande jogador De FIFA Agora E há muitos melhores Que eu Porque o Silvio podia Se dedicar mais É verdade que o Silvio podia Se dedicar um pouco mais Ao FIFA Podia Basear muito o canal Em FIFA Podia Com isso O quê? Tinha que jogar Tipo mais Porque se vocês forem ver O Silvio tem O que é que está na mentira Há volta de 70 jogos No Ultimate Team Não é nada de especial O FIFA já se viu A boé E se for preciso Vocês vão aí Outros youtubers Ou mesmo Não sejam youtubers Que consigam Ver Os scores E os números de jogos Nesta altura Já Já vão noutros números Mas no entanto O Silvio tem uma prática E tem uma experiência Também já de muitos FIFA Atrás Que lhe dá vantagem Tento aplicar no jogo Deixa lá ver se vocês Agora começam-se a concentrar Ok Jefferson Bem miúdo Cruzamento Carrilho Não custa muito Também não é Precisa tirar nenhum curso Às vezes também Tem a ver com o adversário Cruzamento fácil Ele dá muito espaço Eu consegui se centrar de frente Estes cruzamentos de frente Normalmente são os mais perigosos Carrilho Uma cabeçada muito forte Mignolet Parece que tem as mãos As duas furadas Vem João Mário Ui Vem João Mário Ui Ui Oh bem Agora assiste-me É uma carrilho Vem Jogado miúdo Vem Jogado minuto Boa aqui para Jefferson Mete-me na linha Brahim Brahim Corre Corre E olha Um corte aqui no Walker Walker Que é uma defesa muito OP Já há dois ou três Fifas para cá. Quer dizer, acho que neste e no outro. Espera aí, Bíblia. Quase cortado. Ai, mas me solaram com a perna. Como eu já não consigo jogar mais a bola. Ai, mal posso, André André. Não é, João? Boa, meu Deus. É isso? Opa, Carrilho. Olha aí. Toma as pessoas que tiram a bola ao Carrilho. Não acho que é mal, não? Bem jogado. Vamos lá, André André. João Mário. Bubacar, vai, miúda. Ui, Jefferson. Tu és maluco, ou o que? Fazer estes truques desta hora. Fala daqui. André André. Ai, mencinha. Ai, meu. Então, quer me dar para casa ou o que? Ou a Bubacar? Então, Maranhão. Eu me parecia. Como podia ser a ver o mais. Olha lá, que irmã. Olha lá. O Jesus não é grande experiente a bater livros. Eu treinei, mas depois... Ah, não é da linha. Eu treinei bem os livros neste FIFA. Logo no início. Mas depois o Jesus esteve sem playstation durante um tempo, nem naquela altura que avariou, eu não sei o que, pois deixei de treinar, pois aprendi. Tipo, como não treinei o suficiente. Também é verdade. Não treinei o suficiente. Mas já estava a bater os livros bem, irmão. Agora já não. Já nem tento. Há pequena cabeçada ali do Martins. Vou ver, amigos. O Jesus trocou a equipa toda. Quase a equipa toda. Excepto 3 jogadores. E, no entanto, consigo manter o mesmo nível de jogo. Vá. Também porque o adversário permite. Ui. Já dei barraca. Olha, se arrematas a figura, assim é easy, fiz e poucas ilhas, né? Agora dei barraca, amigos. O Remy sozinho. Eu vi que o gajo é artista. É no um por um. Oi? André. Aí, é sério? Que borra, irmão. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. O dirigirinho da cueca, irmão. Tinha que segurar para ele, né? Era, tinha que segurar. Olhem para isto. Mandou-me o Luís João Pereira ao chão, mas parecia ele que era uma parede. Oh, meu Deus. Olhem para isto. Para aqui, meu. Estou a começar a fazer carrinhos, ou o quê? Este carrinho nisso. Vamos lá, senhor. Já estás empatado, já estás como queres, né? Deve ser. Não, mas eles não querem fazer o que eu quero. Jefferson. Espão-me, por favor. Bem. Faltam os jogadores. Por favor. Bem-me-o-do. Ui, que caso de deixar muito. Ai, esse horário, vitor. Não há falta, não. Falta tudo, então. Karate Kid. Tocam duas. Tocam no Solzen. Abubakka. Pronto. Pronto. Abubakka. Estou assim que quiseste. Sai daqui. Sai daqui. Ai, era lindo, Brahim. Era lindo, Brahim. Pois era. Não há falta. Eu tenho muito espaço, meu. Para o meu rosto. Não estou a gostar muito deste espaço que eu lhe estou a dar. Ai, meu. Ai, meu. Ai, é uma coisa. Sai daqui, meu. Ai, meu. Faz a finta, carrilho. O que é que eu carrego nos presentes e tu não fazes? Ai, queres fintar o carrilho? Ai, ai, ai. Eu gosto tanto daqueles que brincam. Vocês sabem que vocês adoram, 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 adoram. Adoram aqueles que brincam, brincam, brincam na areia. Normalmente lixam-se sempre, amigos. 90%, 99%. Hoje estou para os 90%. Hoje estou para os 90%, 99%, não é? Vou subir as suas porcentagens malucas. Bora, Jefferson. Corre, corre, esgolho. Olha. Ai, André, André, que matava-te se perder essa bola. Aí, alarga-me, meu. Vai ganhar a bola, meu. Oh, meu Deus. Olha aqui. Olha, olha. Se eles queres dar o seu gol de já, marca já tu por ele. Poupas de trabalho, homem. Estou aqui muito lentinhos, meu. Oh, meu Deus. Ah, mas vamos lá. Não comece a partir os homens todos. Depois eu quero ver. Quando eles começarem a avançar no campo, quem é que vais ter para jogar, meu? É que o futebol joga-se contra pessoas, meu. Se passasses primeiro, eras o rei, Adrien. Eras o rei. Preciso da carta IF do Adrien. Preciso da carta do Gaitan. Preciso da carta do Jonas. Eu sei, amigos. Eu sei. Mas... Está difícil, não é? Está difícil. Para lá tenho que jogar mais. Porque é para ganhar mais contas. E depois... As cartas se metam caritas. E o Silvio tem que vir aqui. Tem que vir aqui naquelas alturas... Tipo, mais... Durante a noite. Estão vendo? É aí que se consegue fazer os negócios de desítios mais ou menos. Agora é a história. O Silvio está a gravar depois de jantar. Vão ao mercado. Os preços estão altíssimos. Porque está ali tudo a vender. Está tudo ali. Está tudo ali a vender. E está tudo a comprar. Mais gente. Online. O Silvio tem que vir aqui à noite. Apanhar assim. O pessoal da Dromir. Da Oliva. Já é para sempre. É um conselho que eu vos dou, amigos. Vocês que querem fazer... Não têm muito dinheiro. Não sei o quê. Querem fazer compras. Querem fazer equipas novas. Procurem... Durante a noite. Normalmente conseguem melhores negócios. Principalmente se for a Liga Portuguesa. Difere das regiões. Estão a ver, amigos? Por exemplo. O que é que eu queria vos dizer? A tarde aqui. No outro lado do Múltiplo, no Japão, na China. É noite, não é? Aqui é tarde lá é de noite. Aqui é de manhã lá é de noite. E vice-versa. E para vocês comprarem cartas... À tarde aqui. Tipo, da Liga Coreana. Provavelmente vão fazer melhores negócios. Porquê? Porque o pessoal... Os coreanos... Isto é só dar um exemplo. Porque ninguém quer fazer equipas da Liga Coreana. Quer dizer, estão lá mais do lado da Terra Deus. É o que devem querer fazer. Mas estão a ver o que é que eu quero dizer? Em Portugal. Se for de noite, está o pessoal da Liga Portuguesa. Os portugueses não estão... Tipo, é os que mais movimentam no mercado comum. Tipo, normalmente... As pessoas gostam de jogar... Com as ligas que têm os seus clubes, não é? E tu és de Portugal e tens um clube português. Normalmente... É pá. Eu sei que a maior parte... Também há uma grande parte que usa e gosta só de jogar... Ligas espanholas, inglesas... Quer dizer, para esses, caralho... Este truque não serve assim tanto. Estou farto de dar para o lado e para o outro. Para o lado e para o outro. Nunca tenho linhas de passe. Já me lixou, não é? Ah, já me lixou. Eu vou levar o segundo gol. Eu vou ficar excelente. Ah, daqui. Amigos, jogou o estilo de agora. Juro, 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 juro. Eu vou me concentrar mesmo no fucking do jogo e calar-me. Olha aí, meu. Aí, mas as pilicoetas. Mas as defesas são tão bichos. Defesas baratíssimas que ele tem. Mas choco por antes. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Deus, nunca te passe. Bem, jogado por aí. Não quer, né? Ele se calhar não quer que o seu seja campeão. O gajo se calhar sabe. Ah, eu, João Pereira. Por favor, meu irmão. Sai rápido dos gás. Eu não estou a pôr velocidade no jogo, amigos. Por isso é que eu não estou conseguindo fazer nada. Vocês estão a ver. Também, o adversário também. Ah, por aí, do que caraças. Bom quarto, João. Oh, meu Deus. Ah, André, André. O adversário também tem mérito, né? Vai daqui, meu. Sou pequenino, vou sorrir, João. Aí, afogo. Mas também, o senhor... O árbitro não dá amarelos, meu. Claro, assim, ele vai me travar sempre com o jogo. Cada vez que eu passo para alguém, ele dá uma safada. Ah, bonito. Bola está a queimar. A bola está a queimar. Os passos são mal. Ai, meu Deus, meu. Que jogo da tanga este, vinte. Pronto. Espera. Espera. O que é que ele vai fazer? Reparem. Reparem. Fogo. É inacreditável. É inacreditável. O homem já está a parte de dar-me serrafadas no cadáver. Eu não sei, amigos. Eu não sei se é só comigo. Mas os árbitros é uma cena doente. Juro, juro. Eu se esqueço de sempre todos os jogos. Já sei. Mas é porque tenho razões, amigos. É falta para amarelo. Ninguém tem dúvidas disso. Agora, por que é que ele também não mostrou há bocadinho? Uma entrada sem bola. Vocês não viram? É, meu. Fico chateado. Fico. É uma cena. Eu odeio os árbitros na vida real, no jogo, em todo lado. Já tenho um Paraná com os árbitros que é uma doença. Bora lá. 72 minutos. Não se jogava a bola aqui hoje. Não? Não. Estás a jogar para o empate? Não. Também não estou a jogar para o empate, amigos. É mesmo... O adversário tem uma maneira estranha. A minha equipa também está pouco rápido. Não estou conseguindo fazer aquelas jogadas. Não sei se é por eu estarem muito atrás, a equipa deles. Quando eu tenho a bola. Vamos ver. Não sei se é disso. Será que é aquela tática maluca? Ah, deixa-te lá de truques, meu. Achas que vais arranjar aqui espaço para rematar? Achas que eu estou a deixar? Tu, tu, prendeste... Não, meu Deus. Ahia, meu. Não, por favor, meu. Isso também é ridículo, esse ressalto. Olha o Abubakar. Ahia, meu. O homem saltou 7 metros mais alto que o Abubakar, meu. Ah, veio para o meio. E passa. E passa. E fica com a bola, meu. Ahia, que jogo da pisa. Este gajo não me deixa jogar à bola, meu. Schwenkstager da gaita. Vai daqui. Pronto. Agora marca falta, pessoal. Dá mais o amarelo. Como tu gostas. Pronto. É isso. Ah, certo. Está bonito. Ah, faço as visições. Uh, já está tudo. Está tudo. Já está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. Está tudo. O homem agora quer ganhar o jogo. Silvio está tramado. Estou tramadinho. Não estás a jogar nada, Silvio? Se há jogos que eu jogo muito mal. Não dá para jogar sem pein. Não dá. Não dá. Não dá. Não acho que há qualquer escolha. Então vamos ver uma double de divisões. Ao menos para o jogo. Ao menos tenha feito alguma coisa. Não é? A gente vai passar o time. E vai passar a metábal. Métábal e metábaliza. E não sei o que eu faço. Não tem que jogar o bola fora da mesa. Eles trabalham muito dificilmente, e estão tão próximos agora. O time. O time tem que encontrar bem. Anda, 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 anda. Aí era bom demais, não era? Ganhasse aí a bola, Silvio. Aí, zero. Fogo. Fogo. Vai, vai para trás. Aí é bom. Passa a bola que deve ser, ó João Mário. Isso é muito complicado tirar a bola. Básico, básico, básico. Aí é, meu. Por que é que ela não passa pó ao homem que está ao lado dele? Lá vai, meu. Fácil, Beto, meu. Que pressão. Anda, carro, anda, carro, anda, carro. Foda. Aí é, meu. Cruzamento destes, meu. Mais valida, acho que é, meu. Olha aqui. Ora em dia. Aí, amor. Não está ali ninguém ainda, e tá? Eu pensava que o Zerolho era o Jefferson, não eras tu, meu. Não, este jogo não é jogo para ganhar. Olha se eu precisasse ganhar. Aham. E vai lá, vai lá. O empatezinho não é maus e todos. É o que a gente quer, né? Se eu precisasse querer a ganhar, aqui ao cabo. Vai ver se eu me deixo. Uma já partiu outra perna. Ah, pois é, Sarabia. Já sei, você tem aí, vai dar amarelos do bolso para mudar. Já sei disso. Enquanto for dar, enquanto for dando a pessoal que ele ainda não tem, é uma ou outra. E aí não tem aqui. Não estão a dar jogadores. Eu já meti um jogador lá atrás, filhos. E aí se pode estar, ia estar a noite toda. Vai marcar é amanhã, aqui ao Casilhas, né? Vai ver se o Norman Doffs tem um gol. Esta altura não era nada desejável. Vai ver se o Zerolho ganha, né? João Pereira? Vinha uma bola, João Pereira. E hoje não é o jogo do João Pereira. Por acaso o João Pereira é uma carga até muito boa, mas. O Andre Carillo. Vai fazer a jogada do gol, Zerolho. Aquela jogada que tu sabes. Ah, bem, então. Não deu muito. Não foi grande jogo, mas deu para aquilo que nós queríamos. Sem dificuldade nenhuma. Sem o Zerolho soar muito das mãos. Vamos conquistar o título. Quer dizer, está conquistado, né? Com este gol aqui do Carreira. A bola furou ali as mãozitas. Já passou a ser melhor em campo? Vejam lá como é que não foi o jogo. Passou a ser melhor em campo. Uma doença. Não, este foi um jogo da treta. Aí está, uma da conta. Uma da moedinha. Oh, meu Deus. Quatorze? 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 Quatorze mil. Quatrocentas e vinte. Moedas. Vou juntar aquelas doze mil. Zerolho vai dar aí jeitinho para comprar um FB. Mas lá vai que antes. Mas lá vai que antes. O Jonas de 85 vai ser quase impossível. Porque ele está à volta de quarenta a cinquenta mil. Nesta hora. Mais logo. Se calhar não sei. Tudo bem. Eu, se calhar, mais logo. Pela noite dentro. O Silvio vai tentar ver o preço do Jonas. Se não der, vou procurar um Gaitan. Se não der, vou ter que comprar um Slimane. Também era uma carta que eu gostava. Houve outras que vocês também disseram. É o Adrien no meio-campo. Também está querido. Porque já há poucas. Vai ser nada fácil. Mais um trofeuzito. Amigos, há uma curiosidade que eu posso vos mostrar. Se vocês quiserem. Quer dizer, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem. Já desligaram o vídeo. E já foram à vossa vida. Mas pronto. O Silvio pode-vos mostrar aqui. Uma situação interessante. Vejam ali. Títulos de ganhos. Sete títulos. Estão a ver? Sete títulos. O Silvio tem dez épocas. Não. Aqui não dá para ver. Posso de bola. Presidão de passe de 10%. Talos de golos marcados. Média por jogo. Talos de golos fritos. Dois médio por jogo. O melhor resultado da época. Não. Não era isto que eu queria. Aqui nas classificações por amigos. Agora. Se calhar aparece aqui alguns de vocês. Mas não é isso que eu quero ver. É títulos de ganhos. O Silvio tem. Onde é que eu estou? Estou cá para baixo. Está aqui a verdade viciados. Eu tenho sete títulos. What? Onde é que eu passei? Pronto. Tenho sete títulos. Mas não apareço aqui. Ok. Tenho sete títulos. E tenho apenas. Não é isto que eu queria. Não está a aparecer aquilo que eu quero. Mas ok. Não estou a conseguir ver. Não vou estar a encher mais chouriços. Eu o que eu queria dizer é que tipo. Eu fui subindo. Sempre que fui subindo. Fui ganhando os títulos todos. Eu acho que houve uma. E apenas uma divisão que eu não consegui ganhar. Foi a terceira. A terceira ou a quarta. Foi uma divisão que eu não consegui ganhar. Uma coisa bacana. Consegui ganhar sempre os títulos de todas as divisões. Isto faz com que tenha mais coins. É só nesse ponto. Está ali. Olha. Ali aparece. Qualificação. 10. 10 o quê? 10 pontos? Não sei. Mas bem. Nem interessa. Vocês não precisam nada disso. O que interessa é que já estamos na primeira divisão. Amigos. O próximo vídeo na sexta-feira já vai ser na primeira divisão. Vamos ver como é que elas doem. Provavelmente já com uma nova carta para vos mostrar. O Siso vai estudar melhor a situação. Vocês deixem as vossas dicas. O Siso vai lendo. Já sabem que estou sempre atento a todos os comentários. Obrigado a todos. Sempre por deixares sempre aquele likezinho. E perdeste tempo. Do teu precioso tempo. A comentares nos vídeos dos seus. Ok amigos. Já sabem que isto em vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui.